Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, ao e-mail dele que diz assim. Olá, André, tudo bem? Tudo? Me chamo, estou num namoro recente com uma menina que estudamos juntos, mas nunca tivemos interesse um pelo outro. Éramos amigos de falar besteiras, zoar juntos, mas só depois de um ano, depois de nos formarmos, voltamos a nos falar. Trabalhamos na mesma empresa, até que um certo dia ela jogou uns verdes para ficarmos. Eu demorei para sacar, mas me toquei. Ficamos uma, duas, três, várias vezes. Até aí, tudo bem. Não tínhamos compromisso um com o outro. Até que, então, depois de um mês ficando, decidi pedi-la em namoro, porque nós estávamos muito íntimos. Eu já posava... Nossa, fazia tempo que eu não via essa expressão, posar, né, no sentido de dormir. Eu já posava na casa dela e tudo mais. Namoramos, então. Gosto muito dela e acredito que ela também. Mas eu me considero muito carinhoso, só que ela não parece tão carinhosa em certos momentos como eu sou. Bom, mais uma vez, esse assunto está em pauta aqui. Diferenças na maneira como se demonstra sentimento. Gente, enquanto nós não entendermos que as pessoas demonstram sentimentos de maneiras diferentes, a gente vai continuar se questionando e se frustrando. Não que a gente não possa se questionar, mas aqui é um questionamento como sempre se estivesse acontecendo alguma coisa errada. Então, é aquele questionamento que vai para o lado negativo do negócio. Eu questiono como se, então, algo muito errado estivesse acontecendo. Ou seja, eu gosto e a pessoa não gosta de mim. Esse é o tipo de raciocínio que as pessoas costumam fazer quando percebem que a outra pessoa não é tão carinhosa quanto eu sou. Quando estamos juntos, ela é muito amorosa comigo, mas quando está no WhatsApp, ela parece não se importar tanto. Mas ela, desde o começo, já me disse que não consegue ser melosa e ficar de conversas românticas. Aí, ó. Então, desde o começo ela já falou, não falou? Eu não consigo ser melosa e ficar de conversas românticas. Ou seja, é o tipo de pessoa que no WhatsApp, porque tem gente que é o inverso. Tem gente que no WhatsApp é super, é coraçãozinho, é fala que está com saudade. E no pessoal, não. No pessoal, a pessoa trava. Aliás, eu acredito que seja até o mais comum. A pessoa ser muito mais melosa no WhatsApp e mais travada no pessoal. Porque a rede social facilitou isso. Eu não estou frente a frente com a pessoa. Então, ali eu posso falar, posso fazer. A hora que eu estou frente a frente, eu travo. E ela é o inverso. Quando ela está com você, você mesmo escreveu aqui. Quando ela está comigo pessoalmente, ela é super amorosa. Então, está vendo? Então, quer dizer, a pessoa tem que ser tudo, tudo, em todos os aspectos da vida. No WhatsApp, em tudo, em tudo. Se ela ligar para mim, ela tem que falar aquela vozinha. Ai, amor, sabe? A rádio motel. Então, tem que... Não, cara. Não encana com bobagem, assim, sabe? Se fosse dizer, ah, ela é uma ogra comigo. Ah, quando ela está comigo, ela é super amorosa. Só que no WhatsApp, sabe? Às vezes ela não se importa tanto. Cara, tem coisas que a gente tem que perceber, ó. Tem gente que, por exemplo, não gosta de WhatsApp. Tem gente que não gosta de ficar tendo conversas por horas a fio. A pessoa realmente é mais seca no WhatsApp. Ela responde, sabe? Não deixa de responder. Ela responde e tal. Mas é assim, ó. É meio que, tipo... Ai, eu tenho tanta coisa para fazer. Ou, tipo, quero assistir minha série. Quero... A pessoa, sabe? Ela não tem esse lance de ficar ali três, quatro horas conversando. Eu até entendo. Mas o problema é que eu tenho ciúmes dela. Sou inseguro. Pois toda vez que ela está online no Facebook, acho que ela já está de papo com algum cretino. Eu sei que deveria confiar mais. Ela até me disse que é incapaz de me trair e não conseguiria. Me ajude. Preciso de um choque de realidade. Estou confuso. Desde já agradeço a atenção. É. É a grande angústia das pessoas hoje em dia, né? Você sabe. Essa é a grande angústia das pessoas hoje. Eu vejo que a pessoa está online no WhatsApp. Eu já imagino que ela esteja conversando com alguém. Eu vejo que a pessoa está online no Facebook. Eu imagino que ela esteja conversando com alguém. Eu vejo que ela está online no Instagram. Ah, e como que eu sei que a pessoa está online no Instagram? Pelo direct. Lá, as mensaginhas. Aparece lá. Online a duas horas. Online. Ela está online naquele momento. Online. Ela está agora lá. Online a 20 minutos. Só que isso também você tem que entender que é assim, ó. Às vezes, o que acontece? A pessoa entrou no Instagram. Aí tinha uma mensaginha lá. Ela viu lá. Alguém, né? Amiga dela marcou ela num story. Aí ela foi lá e viu o story. Ela está online. Ela sai de lá. Mas, às vezes, demora para o Instagram perceber, notificar que ela saiu. Que ela não está mais online lá. Eu já fiz esse teste uma vez. Porque uma vez falaram para mim, nossa, mas você estava online. Eu falei, não, não estava. Aí fiz o teste e vi que realmente, né? Depois que eu saía, aparecia ainda que eu estava online e aparecia que eu estava verdinho lá. E eu já não estava mais lá no direct do Instagram. Então, o WhatsApp, não. O WhatsApp é ali. Você está, está. Né? E tem outras coisas. O Messenger do Facebook também. Aparece que você está online e você já saiu. Ou então, você está com o seu Facebook aberto. Por exemplo, eu, às vezes, estou com o meu Facebook aberto. No computador. Porque eu trabalho o dia inteiro no computador. Então, eu estou com o meu Facebook aberto no computador. O meu Messenger do Facebook, ele está offline. Eu nunca deixo ele online. Ele está offline. Só que, às vezes, apareceu uma mensagem. Sei lá, alguém deixou, comentou um story meu lá do Facebook. Eu visualizei. Aparece que eu estou online. Mas eu estou offline no meu Messenger. No Facebook. Então, gente. Vamos tomar cuidado. Porque, assim, ó. E outra. Hoje em dia, o que mais existe são grupos em WhatsApp. Eu não suporto. Mas existem grupos. Aí, as pessoas colocam. Às vezes, você fica curioso para olhar alguma coisa. E tem gente que realmente gosta disso. Por exemplo, eu odeio. Mas tem gente que gosta de participar desses grupos. Ler informação daqui. Ler informação de lá. A pessoa realmente fica vagando ali. Entra no grupo. Tem as pessoas que eram amigas lá do colegial. Aí, puxa assunto. E não sei o que. Um fala isso. Outro fala aquilo. Dão risada. E, então, a pessoa, às vezes, fica ali. Meia hora online. E a gente já acha que a pessoa está... Não que isso não aconteça. Então, aqui não estou dizendo que, meu Deus do céu. Olha como as pessoas são todas fiéis e todas fazem desse jeito. Não. Tem gente que está ali online há meia hora porque está de sacanagem mesmo. Só que aí que está. A gente, por isso... Ah, e como que eu sei, André, se a pessoa está de sacanagem ou não? Então, meu bem, não tem como saber. Assim tivesse, né? Sabe? Igual aquelas coisas que o povo fala que eles... A pessoa, olha, tem um produto na água. Se você fizer xixi, vai ficar uma roda azul ao seu redor. Assim fosse, né? A pessoa começa a cometer sacanagem com você, ela vai ficando com umas manchas na cara. Vai formando o S, depois o A, sacanagem. Vai formando a cara... Não, nós não temos sinais desse jeito. A gente pode perceber uma outra coisa. Só que aí a gente vai ter que saber distinguir fato de paranoia. Eis o grande desafio. O que é fato e o que é paranoia. Ah, e como que eu distingo? Bom, tem alguma coisa real mesmo que me mostre que a pessoa pode estar aprontando comigo? Tem alguma coisa que ficou, uma coisa no ar, uma coisa meio... Não tem nada? Então, não tem por que eu ficar criando paranoia. Quando vier o pensamento, ai, está online. Será que está falando com alguém? Não, eu não tenho motivo nenhum para acreditar nisso. Vai, xô, xô, xô. Agora, se eu tiver motivos, então, às vezes, eu tenho que ir observando. Não adianta também eu já chegar com acusações. Até porque, se eu chego com acusações, e se eu estou querendo, se eu estou desconfiado de alguma coisa, e eu tenho um motivo, se eu chego com acusações a partir daquele motivo, eu espanto a pessoa. Então, muitas vezes, se eu tiver um motivo, é melhor eu ficar quieto, observando, porque se eu falo, não, porque eu vi isso aqui, isso aqui... Bom, ai eu alertei a pessoa. Então, agora, eu não vou conseguir pegar mais nenhum sinal. Eu alertei o ladrão. Então, infelizmente, gente, eu queria muito dizer, não, fica tranquilo, fica assim, fica assado. Mas não tem. É difícil distinguir. Fato de paranoia. Mas a gente tem que aprender a distinguir. E quando não tem nada, 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 nada que desabone a pessoa, a gente tem que espantar, tipo, ela está online, ok, está online. Se eu entrar nessa paranoia, com quem você estava falando? Manda print para mim. Ih, vai dar grosso, hein? Sabe, esse negócio. Com quem você estava online? Não, quero um print, manda print para mim, então, de que vocês estavam conversando. Eita, é meio chato, hein? Chato. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, é a análise do seu caso, da sua história, e você já recebe ela de um dia para o outro. Tem as informações também dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, está tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho